Posso chamar então o item de número 8, relativa à alteração do mecanismo de desverticalização da Amazônia Distribuidora de Energia SA, anuído originalmente pela Resolução Autorizativa número 4.244 de 2013. O diretor relatou, Tiago de Barros Correio. Então, por meio da Resolução Autorizativa 4.244, 16 de julho de 2013, a diretoria da ANEL decidiu por anuir a desverticalização das atividades da Amazônia Distribuidora de Energia, mediante a cisão e respectivas versões dos ativos e passivos das atividades de geração e transmissão para a Amazônia Geração de Transmissão de Energia, conforme modelagem de cisão parcial, ou seja, a troca de ativos rastreados em emissões de debêntures. Então, a operação deveria ocorrer em até 120 dias, a contada a data de publicação da Resolução em 1º de agosto de 2013, conforme estabelecido no parágrafo 1º do artigo 3º. Com fulcro, no despacho 49, de 10 de janeiro de 2014, a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, nos suas atribuições, anuiu ao preto de prorrogação do prazo, em adicionais 120 dias, contados a partir de 27 de novembro de 2013, para a implantação da segregação dos ativos de geração e transmissão dos atos de distribuição mediante reestruturação societária. Mediante a Resolução Autorizativa nº 4.650, a diretoria da ANEL prorrogou o prazo para a implementação da segregação de atividades da Amazônia Distribuição, previstos, então, na resolução, após pedidas interessadas, com o tempo adicional concedido pelo despacho 49, contados a partir da anuência prévia do contrato de compra e venda de energia elétrica, o CCVS, entre a Amazônia Geração e a Amazônia Distribuição. Após a solicitação das interessadas, a ANEL editou a Resolução Autorizativa nº 4.836, que alterou o texto do artigo 3º e 8º da Resolução Autorizativa nº 4.244, visando a alteração da modelagem para as criações de atividades, alteração para a modelagem drop-down, contribuição de ativos, e homologou os contratos de compra e venda da energia elétrica a serem firmados entre a Amazônia GT e a Amazônia D. Após o pedido da Amazônia D, a SFF, por meio do espaço 728, de março de 2015, prorrogou o prazo para a implementação da segregação de ativos de geração e transmissão do distribuição, mediante reestruturação societária, por mais 120 dias, a contagem de 17 de janeiro de 2015. No dia 22 de julho de 2016, na Assembleia Geral de nº 165, os acionistas eletrobrás decidiram aprovar a prorrogação da concessão da Amazônia de distribuição. Em seguida, por meio da portaria 420, a empresa foi designada para a prestação temporal do seu distribuição, até a conclusão do processo estatório, para a contratação dos novos concessionários. Com a publicação do Espaço de 2828, a diretoria da ANEL prorrogou o prazo para a implementação da segregação das atividades, em 18 meses, a contagem de 1º de novembro de 2016, com fundamento no parágrafo 1º do artigo 20 da Lei nº 1848. A Lei nº 13.360 previu a possibilidade da licitação para a otorgue de concessão e distribuição associada ao controle societário da Amazônia D. Em 20 de abril de 2017, por meio do ofício 213, as empresas da Amazonas GT e Amazonas D foram comunicadas o sobreestramento do processo em razão da impossibilidade de conclusão do processo de desvestilização. A principal razão apontada pelas empresas para a impossibilidade da conclusão da operação era a onerosidade do contrato de suplemento de gás natural, firmado entre Amazonas D, Eletrobras e Petrobras. O decreto nº 9.192, que regulamentou a Lei nº 13.360 e dispôs sobre a forma de licitação da concessão associada à troca de controle das distribuidoras designadas, entre elas a Amazonas D, e tal licitação é conduzida pela União, com diretrizes definidas pelo Conselho do Programa de Parcerias e Investimentos da Presidenta da República. As diretrizes foram definidas por meio da Resolução nº 20, de 8 de novembro de 2017, e dentre as condições para a licitação, fica definida a desestabilização da Amazonas D, e a distribuição deverá ser concluída até o dia 2 de março de 2018. A medida provisória nº 814, dentre outras providências, dispõe sobre o tratamento para a contratação das UTEs, cujas despesas com a infraestrutura e transporte doutor viário e gás natural são reembolsáveis pela CCC. Ao antecipar os contratos comercializados, no ambiente regulado, e prever o reembolso da CCC, busca-se solucionar a onerosidade do contrato de gás firmado entre a Amazonas D, Eletrobras e Petrobras, até então um grande empecilho para a conclusão do processo de desverticalização. Por meio da carta nº 13, protocolizada no dia 16 de fevereiro de 2018, a Amazonas Distribuição e a Amazonas GT enviaram a documentação com a razoada acerca de modificações no mecanismo a ser utilizado para viabilizar a operação de desverticalização iniciada em 2012 e anuída originalmente pela Resolução Autorizativa nº 4.244. Solicita ainda a anuência para a modificação da dinâmica da operação, bem como a atualização dos atos autorizativos da agência no que for necessário. E por meio da nota técnico nº 26, a SFF analisou o pedido a requerente para anuir as modificações propostas para a segregação de ativos de geração e transmissão dos de distribuição mediante a reestruturação societária da Amazonas Distribuição de Energia, anuídas pela Resolução 4.244, 4.650 e 4.236, e demais dispositivos julgados pertinentes pela deliberação da diretoria. Por meio da nota técnico nº 64, a SCG avaliou os pontos relativos às usinas que serão transferidas da Amazonas D para a Amazonas GT. Em 19 de fevereiro, o processo foi bem distribuído ao relatório. Procuradoria. 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 Procuradoria avistou a minuta de resolução autorizativa, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Então, trata-se da reavaliação dos requisitos impostos pela ANEL por meio da Resolução Autorizativa 4.244, com vistas a concretizar o processo de desesticalização da Amazonas D e da Amazonas GT, iniciado em 2013, mas que até o presente momento ainda não foi concluído. Esse processo decorre da aplicação da Lei nº 12.111, 2009, e, dada a sua complexidade, a ANEL determinou a decisão da Amazonas D e da Amazonas GT em etapas detalhadas na referida resolução. As seções a seguir descrevem e analisam as alterações a serem feitas na referida resolução para que a operação possa ser finalmente concluída. Então, em relação ao prazo. A fim de contabilizar o prazo da conclusão da desesticalização quando exposto no espaço de 2828, o parágrafo 1º do artigo 13 deve restar claro que a data limite é o dia 30 de abril de 2018. Após esse prazo, não concluir o processo de desesticalização implica em não haver mais o reembolso da conta de consumo de combustíveis. Embora a empresa tenha prazos menores previstos pela resolução da CCPI e na própria Assembleia de Ação Nissa, sob o ponto de vista regulatório, o prazo se estende até 30 de abril de 2018. Em relação aos aditivos contratuais e transferências das usinas, a Amazonas GT e a Amazonas D decidiram que também serão transferidas para a Amazonas GD a usina de Codajás, Anori, Anamã, Capiranga, dados que são usinas que utilizam gás natural do contrato que será, a princípio, totalmente transferido à Amazonas GT. Para isso, solicito a alteração no artigo 3º da Resolução 4.244 e na minuta de contratos de concessão de geração assinada pela Amazonas D. Além disso, em razão da não prorrogação da concessão de distribuição, solicito que seja excluída a necessidade de assinatura de termo aditivo ao contrato de concessão de distribuição. Primeiramente, as quatro usinas mencionadas encontram-se atualmente nos anexos 4 e 5 do contrato de concessão de geração nº 1 de 2010, Anel, assinado com a Amazonas D. No entanto, tais usinas não têm outorga de autorização de concessão vigentes, tendo obtido registro do Anel em conformidade com a Lei nº 9.074. Por esse motivo, não há necessidade de se reformar o artigo 3º da Resolução 4.244, que trata somente da transferência de outorgas. A Amazonas GT deve simplesmente requerer a transferência dos registros das usinas para sua titularidade. Além disso, a Anel deve aprovar a nova minuta de termo aditivo do contrato de concessão nº 1, retirando as referidas usinas dos seus anexos. Não há necessidade de alteração do contrato de concessão assinado pela Amazonas GT, uma vez que, apesar de as usinas estarem transferidas, não possuem outorga, sendo suficiente o registro do Anel. Com relação à concessão de distribuição, a mesma não foi prorrogada. Em razão da condição atual da distribuidora designada, não faz sentido que sejam preservados os aditivos aos contratos de concessão para a prestação de serviço público de distribuição. O aditivo restante deverá ser assinado pela concessionária e sua controladora no prazo de até 60 dias, contada a data em que a SFF entender supridas as obrigações estabelecidas na RER. Em relação à nova estrutura da operação de transferência das ações, a Amazonas D e a Amazonas GT interpuseram proposta alternativa para a transferência das ações da Amazonas GT para a Eletrobras. A modelagem proposta para a reestruturação societária teve como diretriz os termos da resolução PPI nº 20. Para análise dos cenários possíveis da reestruturação societária, o relatório destaca a observância dos pronunciamentos, orientações e interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis, entidade regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade, bem como análise dos aspectos fiscais. Optou-se pela transferência do controle acionário da Amazonas GT e da Amazonas D para a Eletrobras por meio de dação e pagamento, como proposta mais vantajosa, tendo em conta a sua facilidade de implementação e adequação ao modelo previsto na resolução CPPI. E a solidez dos argumentos técnicos para a sustentação da opção pelo modelo. É importante destacar que a operação de dação e pagamento, conforme detalhado no relatório de análise da modelagem societária, é neutra sobre a respectiva contábil para as empresas envolvidas, uma vez que as operações são realizadas entre empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, não resultando em ganho ou perda contábil da operação. A SFF não vislumbrou o impedimento técnico ou regulatório para a adoção do modelo de reestruturação proposto, com o que concordo. Quanto aos aspectos tributários, não foram objetos dessa instrução processual, tanto no tocante à legalidade, quanto aos eventuais impactos na operação. Em esse sentido, deve-se alterar o artigo 8º da Resolução Autorizativa 4.244, de modo a prever a possibilidade da ação das ações da Amazonas GT detidas pela AMD em pagamento de eletrobras em substituição à modelagem da emissão de debêntures conversíveis em ações constantes na versão vigente da Resolução. Em relação aos contratos de compra e venda de energia elétrica, as empresas também solicitaram a homologação dos contratos de compra e venda decorrência do processo de desverticalização. Não se trata de decisão que precisa ser tomada imediatamente, posteriormente à conclusão do processo de verticalização, deverão ser ajustados os contratos de comercialização de energia elétrica em razão da operação societária anuída. A análise deverá ser feita em processo específico para posterior homologação pela diretoria da ANEL. O objetivo é que todas as análises e decisões sejam tomadas com tempo suficiente para que os interessados em participar da licitação conduzida pelo MME para a troca de controle societário das distribuidoras tenham segurança em quanto às definições regulatórias. Nesse sentido, será incluído um artigo na Resolução 4.244 para permitir a análise e homologação a posterior dos contratos de comercialização de energia elétrica decorrentes da conclusão do processo de desverticalização agora anuído, de modo a preservar o nível de contratação da distribuidora. Em relação ao contato de fornecimento de gás, que é o principal aspecto que vem pedindo a conclusão do processo de verticalização, o artigo 3 da Ré 4.244 anui com a segregação das atividades da AME mediante a contribuição dos ativos associados à atividade de geração e transmissão de energia elétrica ao capital da Amazonas GT. A autorização, portanto, alcança os ajustes necessários ao contrato de fornecimento de gás natural necessário à geração de energia elétrica. Após um período de sobrestamento do processo para as empresas, agora as empresas sinalizam com a seção integral do contrato de fornecimento de gás natural para a Amazonas GT, por seu gás em sumo para a geração de energia elétrica, com todas as usinas térmicas em geração a gás natural, que utilizam o referido contrato de gás, não mais pertencerão à Amazonas D. Entende-se adequado que o contrato também seja alocado à geradora de energia. Ademais, considerando a migração total do volume de gás para a Amazonas GT e que essa migração esteja aderente às questões regulatórias específicas, entende-se que os requisitos de comutatividade se encontram atendidos. Ressalto-se que este entendimento não compreende a eventual análise de cunho tributário e societário, cabendo às concessionárias darem pleno entendimento, inclusive no que tange aos reitos próprios. Adicionalmente, é importante esclarecer que o reembolso da CCC nas condições reguladas pela ANEL é preservado na hipótese de seção do contrato, podendo, inclusive, ser feito diretamente a oferência do combustível, desde que é assim solicitado pelo beneficiário ou por meio de acordo entre as partes. Por fim, são feitas alterações pontuais na resolução para que seja dada clareza quanto ao prazo e quais informações devem ser encaminhadas à ANEL para comprovar a efetivação da operação de desvesticalização. Após a implantação da operação, as concessionárias e a controladora terão 30 dias para encaminhar os documentos comprobatórios da formalização da operação. E, pelas razões expostas, deve ser suprimida a obrigação de encaminhar o termo de anuência e submissão ao aditivo de contrato de concessão de distribuição. Enviado todos os documentos, caberá à SFF avaliar o atendimento aos condicionantes impostos e, portanto, declarar concluído o processo de desvesticalização hora anuído. Pelo exposto aqui do que consta no processo 48.500.0.4245, de 2012 e de 43, voto pela emissão de resolução autorizativa, conforme a minuta anexa, que altera a resolução autorizativa 4.244, 16 de julho de 2013, que anui com a desvesticalização da Amazônia de distribuição de energia SA, mediante inversões dos ativos e passivos das atividades de geração e transmissão para a Amazônia de geração de transmissão de energia SA, assim como as transferências de outorgas decorrentes. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu pela emissão de resolução autorizativa, que altera a resolução autorizativa no 4.244, 16 de julho de 2013, que anuiu com a desvesticalização da Amazônia, distribuidora de energia SA, mediante a versão dos ativos e passivos das atividades de geração e transmissão para a Amazônia, geração e transmissão de energia elétrica, assim como as transferências de outorgas decorrentes. Próximo item. Próximo item.